Faça agora o projeto do seu quarto com a Santa Emília, olha, você vai fazer vários planos sem entrada em até 10 pagamentos, o que você imaginar? Solteiro, casal, aqui você vai encontrar também várias opções e olha que ótimo preço, um dormitório de canto, 10 parcelas de R$ 257. Passe agora na Santa Emília, são várias lojas, são 9 endereços, anote aí, você de São Bernardo do Campo, na rua Jurubatuba 344, o telefone 3814 2073, Santa Emília, direto da fábrica, venha!